Seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Você vai ver agora um trecho bastante perigoso aqui na cidade de Pompéia, onde ocorreu um acidente e ocorre sempre esses acidentes nesse pedaço, nesse trecho aqui, nessa rodovia que corta a cidade de Pompéia, SP-294 que corta a cidade de Pompéia. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber os novos vídeos. Se inscreva no canal, dê uma força e ajuda o canal a crescer. Todos os dias tem vídeos novos para você, muita informação para você aqui no canal. Então se inscreva. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Você que está passando por Pompéia, aqui no interior de São Paulo, sentido Marília, sentido Bauru, essa rodovia SP-294, ela corta a cidade de Pompéia. Estamos passando aqui pela SP-294 que corta a cidade de Pompéia. Ordovia SP-294 que corta a cidade de Pompéia. Rodovia SP294 Corta a cidade de Pompeia Existe um trecho aqui Pra quem não conhece a cidade Vai passar por dentro Pra quem não conhece vai passar por fora Seguindo essa rodovia Que corta aqui a cidade Porém existe um trecho muito perigoso Onde houve um acidente hoje Eu vou estar filmando pra vocês Quem puder evitar passar nesse local Você está vindo aqui Sentindo uma ilha Sentindo Bauru Sentindo Lins Que passa por Pompeia vindo de Prudente Vindo de Tupã Ao chegar nesse local aqui Você tem a opção de continuar na rodovia Para a direita, aquilo que nós vamos fazer Ou seguir reto Se você puder seguir reto Você segue reto aqui, é só observar essas placas de indicação Onde vai estar escrito centro Você passa reto aqui Sobe reto e vai para o centro Vai ter placa de indicação Para você poder retornar na rodovia Lá mais na frente Como vocês podem ver Já tem um fluxo grande de caminhão Aqui pela SP294 Qual é o segredo? Para você que vai passar aqui por fora Você que vai passar por fora Pela rodovia O segredo é manter a distância Manter a distância do caminhão Porque muitas carretas Muitos caminhões pesados Não conseguem subir ali A famosa subida do campão Chamada subida do campão Da matriz Da igreja matriz Muito caminhão chega ali Não consegue subir E os carros Vêm colados atrás Vêm colados atrás do caminhão O caminhão perde força Não consegue subir E acontece acidente Como aconteceu hoje Uns quatro, cinco carros Depois eu vou estar postando vídeo Para vocês verem aí O acidente que teve hoje Hoje, dia nove do dez Hoje, dia nove do dez Aqui na cidade de Pompeia É constante Caminhão passar aqui Carreta Caminhão pesado Não conseguir subir Então, quem puder evitar Passa reto ali Antes de fazer a curva Como eu mostrei Segue sentido centro Segue no sentido centro E vai seguindo as orientações Para você pegar SP294 Lá na frente Eu vou estar mostrando para vocês Nós já estamos chegando aqui Já estamos chegando aqui Na descida Na famosa descida do campão Vocês podem ver logo à frente Está a igreja matriz Lá de esquerdo Dá para observar Que já tem caminhão subindo Com dificuldade Bem devagar Foi onde aconteceu O acidente hoje Esse pedaço aqui Esse trecho É onde acontece O acidente E foi onde aconteceu Hoje de manhã Então Para você que puder evitar Evite Passar por aqui Geralmente o caminhão E carreta carregada Nesse pedaço aqui Nesse trecho Ele não consegue subir Geralmente ele para aqui Nesse ponto Para nesse ponto E não consegue subir Às vezes ele fica parado Mas às vezes ele volta Não consegue E acaba dando ré E batendo nos outros carros Foi nesse local Esse ponto Então essa aqui é a subida Tome bastante cuidado Quando passar por Pompeia E passar aqui por essa Por esse trecho aqui Na rodovia SP294 Para você que vai por dentro Pelo centro Fique tranquilo É só você seguir o fluxo Você vai seguir Você vai seguir ali Na rua paralela Essa rodovia Rua paralela A rodovia Você segue Vai passar em frente A rodoviária Passando em frente A rodoviária Você vai fazer uma pequena curva Dois quarteirões para frente Mais dois quarteirões Pode descer aqui Na esquina da Vox Da Comasa Descer aqui também Não tem problema Ou continue direto Você vai ver Logo mais Onde você vai sair Continuando direto Ali passando pelo centro Lembrando que Passando pela rodoviária Em frente à rodoviária Dois quarteirões Você vai fazer uma curva Acentuado A curvinha À esquerda Obviamente E já pode entrar à direita E sair na SP294 Novamente No sentido Marília Sentido Lins Para quem está aí No sentido Bauru Mas se você quiser Continuar Lá Por cima Como você foi pelo centro Você pode continuar E você vai sair aqui Continuando lá Você vai sair aqui Nessa rotatória Você vai sair na rotatória Continuando por lá Nessa rua paralela Que é a rodovia E você vai sair aqui Nessa rotatória E pegar esse P294 E continuar Sentido Bauru Sentido Marília Sentido Lins Então você evite Aquele ponto Que nós passamos Aquele ponto Subida A famosa subida Do Campão Próximo também A Igreja Matriz Então você evite Que é o local E veja o vídeo Que eu vou estar postando Agora Para vocês Estarei postando Agora esse vídeo Que aconteceu Hoje pela manhã Aqui na SP294 Dia 9 do 10 De 2020 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ajude o canal A crescer Sejam todos Bem-vindos Bem-vindos Se inscreva no canal Se inscreva no canal Subscreva no canal Subscreva no canal E ring the bell Welcome to my channel E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.